Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um vídeo rapidinho mesmo, só pra gente conhecer o novo personagem de Overwatch, pois é mano, logo mais às 20 horas e 30 minutos vamos fazer uma live pra conhecer juntos esse carinha por nome Wrecking Ball, pois é mano, esse hamster né, esse é um hamster que foi apresentado como o novo herói e eu tô doente de vontade de jogar, é um herói no estilo tank e vamos ver qual regaço esse negócio faz, mas antes por que não já dar uma espiadinha né, nas cores dos trajes né, as skins diferenciadas que ele tem, as falas, enfim, as poses também, vamos conhecer já pra depois chegar na live descendo o sarrafo, então vamos lá, entrando aqui na, então vamos lá, entrando aqui na galeria de heróis, já temos aqui Wrecking Ball, mano, olha que louco, é um hamster em cima de um mecha, então vamos dar uma olhada nos visuais, ó, tem o clássico agora o cloreto, nem precisa explicar por que né, ó, esse fumaça tá bem legal, ó, lítio, não é ruim também, potássio, tudo uns nomes né, vocês tão ligados por que né, ele é um cientista e tal, bola de madeira, a primeira skin diferenciada aqui ó, gostei, legal, Perigo biológico, olha que louco, mano, tem uns neons verdes né, saindo de dentro da cabine, muito legal, ele tá tipo um Hulk, Horizon, em homenagem aí a base né, Horizon, onde eles foram criados lá na lua, depois vocês espiem sobre a história dele, é bem legal, olha o traje dele também, traje lunar né meu, por falar em lunar é o nome também da próxima skin, praticamente é igual a Horizon, só que de cor branca, bem legal também, Junker, nossa, esse é da hora, olha mano, ele lá, tipo de, de punk né, olha o Moicano, bem legal, e Maihan, Maihan, nossa velho, é a mesma coisa que o Junker né, só que com uma cor aí mais punk ainda, tipo, tá parecendo aquele jogo Rage 2 né, que foi apresentado na E3 desse ano, legal, vamos dar uma olhada nos emotes, esse é o heróico, tem o descansar, beleza, ele desliga o Mecha, felicitações, esse é legal, olha só, Parece que eu tô ouvindo ele falar igual o Mario, tá ligado, reparos, o Mecha entra em curto, ele vai lá e conserta, beleza, risada, Mano, que da hora, que da hora, ele ri, aí ele obriga né, o traje a fazer a mesma coisa, legal, sumô, legal, Poses de vitória, vamos dar uma olhada, balanço, parece aquela música né, da, como é que é a Katy Perry, paz, beleza, descansando, dedinho ali de paz, ok, Por, nossa, esse é legal, por cima, eu compraria esse, achei bem legal, e relaxando, descansando, ok, falas, hum, olha lá, é, quem né, leu, leu não, quem assistiu o vídeo dos diretores falando sobre o personagem, viu que o personagem, ele não fala né, mas ele equipou né, o, o, o Mecha dele, pra entender o que ele fala e traduzir na língua dos humanos, legal, ok, os sprains, aqueles logos né, ele tem 24, ó, uns personalizados com ele né, são bem legais também, pra gente sair marcando o cenário, com esses sprains, beleza, apresentações de destaque, beleza, essa aqui é aquela que tá na tela principal de hoje, aparecimento, da hora, é um chute que ele dá na tampinha, é, pelo jeito é isso aí mesmo, aterrissagem, legal, corrida, muito massa, esse aqui é muito massa, já tinha visto na apresentação dele, eu acho que foi, e armas, a normal né, a padrão que vem com ele, e essa dourada, muito legal também por sinal, bom galera, isso aí, já vimos o personagem, sabemos como ele é, e daqui a pouquinho, às 20 e 30 horas, temos um encontro marcado, na live do canal, pra conhecermos de fato, a jogatina, com esse bacaninha, beleza, não falte, um abraço, até já, e aí,